Facilitar a vida do cidadão. Esse é o objetivo da Prefeitura de Uberlândia ao apresentar à população o Portal do Cidadão, uma plataforma virtual que disponibiliza em uma única ferramenta vários serviços. É uma aplicação que já está no ar, é online, todas as informações que o cidadão quiser vai estar disponível online. Então ele vai conseguir fazer todas as consultas de dívidas, todas as consultas referentes à educação, à saúde e acompanhar os seus projetos, os seus protocolos de serviço dentro da Prefeitura, em todas as secretarias. A Prefeitura de Uberlândia lançou hoje o Portal do Cidadão, que contém mais de 30 serviços. Além disso, o berlandense vai ter segurança e praticidade ao acessar o portal. O novo canal está hospedado no site uberlandia.mg.gov.br e pode ser acessado na página inicial pelo banner Portal do Cidadão. Se você tiver acesso de maneira correta, rápido e segura, sobre qualquer informação que você precisar da Prefeitura, primeiro você não precisa de vir na Prefeitura, você já tem informação. E segundo, você já agilizou a sua vida e ganhou tempo. A vida hoje é ganhar tempo. Ao acessar a página, o usuário vai precisar criar uma conta no login gov.br, que foi desenvolvida pelo governo federal. Em seguida, no primeiro acesso, deve ser feita a atualização dos dados com e-mail, endereço e o número do telefone celular. Vale lembrar que os dados fornecidos pelo cidadão estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Bem no início, os serviços populares mais acessados, vai ter o ícone, o portal do cidadão, onde o cidadão clica e ali prossegue com o gov.br, garantindo toda a segurança de acordo com a lei da LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados. Tecnicamente falando, ele é responsivo, então se o cidadão quiser acessar o serviço usando o celular dele, ele vai conseguir de maneira bem simples, porque ele se adequa à estrutura do celular.